Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact, um vídeo super diferente. Qual a idade dos personagens de Ghost Impact. Lembrando que isso tudo é especulação, o jogo não fala a idade dos personagens, só fala ali na historinha, exemplo de Zhongli, mais de 3 mil, 5 mil anos, aí não conta. Esses aí não contam, só falando da idade real, a nossa idade. 20, 40, 60, 70, 12, 15, 16, 20, 25, etc, etc. Então vou dar minha opinião de qual idade eu acho que os personagens tem, baseando na aparência e na postura que o personagem tem em relação à história. Não tô falando, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos lá, o Zhongli, vamos supor que o Zhongli tenha 30 anos. Na história fala que ele tem 30 anos, mas eu não vou estar considerando isso. Vou estar considerando a postura, como ele lida, como ele fala, a postura do personagem e obviamente a aparência, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, é vídeo todo dia. Então vamos lá. Viajante de anel, viajante normal, né? O viajante aí tem cara... Eu acho que aí tem cara de 16 anos, vai. Todo mundo do Guestinho tem cara de adolescente, mas vambora. O Albedex, pelo conhecimento, a postura que ele tem, o Albedex parece ser um personagem mais velho. Então bota o Albedex de 18 anos, vai. O Albedex tem cara de 18 anos, aquele playboyzinho que acaba de estar fazendo a faculdade, o caralho, que dá uma de nerdola, mas enfim, é o Albedex. Aí tem a Amber. A Amber parece aquelas garotas emocionadas de colégio, que é escandalosa, fala alto na rua, pois é. Parece a Amber deve ter uns 15 anos, minha opinião, tá? A Amber tem cara de 15 anos, enfim. Aí a gente tem a Yaka, uma personagem mais reservada, mais na dela, quietinha, tímida. Tem cara... A Yaka pra mim tem cara de 17 anos, tá? Enfim, continuando. A Bárbara... Cara, a Bárbara, pelo jeito da Bárbara ela ser muito alegre, espontânea e tudo mais, e ser divertida, ela tem uma aparência juvenil. Então, pra mim, eu acho que uns 14 anos ou 13 anos ela tem a Bárbara, na minha opinião. 13 ou 14. Aí eu botei menos 10, 10 anos pra baixo, tá? Pra não ficar botando uma lista grandona com todos os números de idade, né? Senão é ficar um bagulho muito extenso, enfim. Então, Bárbara, pra mim, 13 ou 14 anos, tá? A Beidou, eu já considero ela uma personagem mais velha. Então, pra mim, a Beidou tem uns quê? Acho que a Beidou tem uns 23, 24 anos, na minha opinião, né? Apesar que todos os personagens do Genshin têm aparência jovem, né? Mas eu acho que pela postura, a Beidou também bebe, ou então, obviamente, os personagens que bebem têm que ser maiores de 18. Então, na minha opinião, a Beidou, né? A Beidou ali em 20, pá! Mais de 23, né? 23 anos eu dou pra Beidou. O Benetão... O Benetão, cara, o Benetão não tem cara de ser de maior, não. O Benetão tem cara de 16, mano. Aquele amigo azarado que vive tropeçando na rua, pois é. É ele. 16 anos, aquele amigo lerdão da escola, é ele, enfim. Ahn... O Xongas... O Xongas... O Xongas tem a maior cara de nerd do colégio, mano. O Xongas eu acho que eu dou 17 anos pra ele, vai. O Xongas tem cara de 17 anos. O Diluc já é um personagem, pela postura dele e tudo mais. Ele parece ser um boneco mais velho. Pro Diluc eu dou uns 25 anos, vai. 25 anos eu dou pra um Dilucão. Lembrando, eu quero que vocês botem a lista de vocês aí. Qual idade vocês dão pro personagem ou qual vocês mudaria na lista que eu estou fazendo, beleza? Enfim. Aí a gente tem a Diona. A Diona, obviamente, menos de 10, né? Diona eu daria o quê? Uns 8 anos. Aquela criança chata que fica brigando com o adulto, tá ligado? Pois é. A Diona é extremamente irritante. Enfim. A Ficha... Hum... A Ficha é mimadinha. A Ficha é aquela patricinha do colégio, né, mano? Que quer mandar em todo mundo, que anda com um grupinho de populacha, que é a pica. Ainda mais com a história lá do Domínio, né? Enfim. A Ficha eu dou 15 anos. Aquela adolescente abusada que xinga todo mundo, que acha que pode fazer tudo. Enfim, é a Ficha. Ahn... A Ganyl... A Ganyl, cara. A Ganyl eu dou 19, mas não tem 19 aqui porque eu não botei. Mas pode ser 18. A Ganyl eu dou 18. A Rutal... A Rutal... A Rutal é aquela garota que quando faz 18 anos, mas não tem maturidade nenhuma, tá ligado? Aquela mina que tem a idade velha e se comporta como criança. Nossa, pois é, a Rutal. Rutal dou 18. Vai, 18. A Ganyl, mulher responsável, toda reservadinha, mulher pra casar, exigente, daquele jeitão. Dela eu dou 20... 20... Não, eu acho que a Ganyl é um pouco mais velha que o de Luke. Então eu dou 27. 27 pra Ganyl, vai. O Kaia... O Kaia é o Gogoboy, né? Vive em boate. Então ele também tem um maior cara que gosta de beber um vinho de putão. Então, o Kaia, mano... O Kaia eu acho que... Mesma idade do de Luke, né? 23? 23, 25? Vamos ao 24, vai. 24 que o Kaia é meio chofer. Vai, 24, vai. É, King King. Bom, a King King ela é séria, ela é responsável. Pior que a King King eu vou dar 18 também, mano. É que assim, a aparência, né? A gente tá considerando a aparência também. Então eu dou 18 pra King King. A Klee... A Klee, cara... A Klee eu dou 7. Sim, a Klee eu acho que deve ter 6 ou 7 anos. Por aí. Lembrando, estamos baseando na nossa idade. Na nossa realidade. Não na realidade do Luke que tem 4, 5 mil, 300 anos. Não. É a nossa idade aqui, beleza? Alyssa. Alyssa é uma das maiores MILF do jogo, né? Então, Alyssa... Alyssa tem uma aparência... Eu não sei quem tem mais cara de mais velha. É Serradinho ou Alyssa, mano? Assim, a expressão dadinha de uma mulher mais velha é que a Alyssa. Então a Alyssa eu dou uns 24. Alyssa é um pouco mais velha que a Beidou. 25, vai. 25 eu dou pra Alyssa, vai. Viajante... Aluminium, né? Aluminium é a mesma idade do Viajante, 16. A Mona. A Mona, cara. A Mona, ela tem postura. Ela é séria. Ela brinca pouco. Eu acho que a Mona é aquelas garotas do colégio. Patricinha mais metida. Exemplo. A Ficha... Pode ser que a Ficha é metida. Mas a Ficha é aquela que acha que manda em tudo. A Mona é aquela Patricinha metida. De nariz empinado. Que não fala com ninguém. Que acha superior com todo mundo. Enfim. Então a Mona eu dou uns... 19, vai. Mona eu dou 19. Niguang. Outra Miuf também. A Niguang. É uma dame, né, mano? A Niguang. Pela postura que ela tem no jogo e pela aparência, eu acho que eu dou uns 20... Uns 29. Uns 30. Uns 28. Por aí. A Noelle. A Noelle... Apesar que a Ayaka era pra estar aqui embaixo, né? Que a Ayaka é a nerd da segunda série. Mas é só por causa do cabelo só. Mas enfim. A Noelle. A Noelle é aquela nerdzinha comportada da escola, né, mano? Que faz os deveres pra todo mundo. Que a galera paga pra ela fazer o dever. Noelle eu dou uns 16, vai. A Kiki. A Kiki é a mesma idade da Klee. 6, 7 anos. Por aí. O Hazen. O Hazen é aquele nerdola que tem depressão, né? Então, ele deixa o cabelo grande, tá sempre... Assim, o Hazen não tem barba, mas... Se fosse na vida real, seria aquele nerdola que tem depressão. Ficar no fundo da casa com um casaco. E com a barba grande pra caralho. Então, o Eledon 17. Que é a fase revoltada dos nerdola de hoje. É... Sucrose. Sucrose é nerdzinha desengonçada, né? Que tira nota alta, mas não sabe nada da vida, coitada. Então, 15 anos pra... Não, calma aí, mãe. 15 anos pra... Não é ele não, sucrose, pô. Viajando, sucrose. Sucrose. O Shildão. Shildão não, o Vente. O Vente ele bebe, então ele tem que ser maior de 18. O Vente, o Vente, cara. O Vente é aquele adulto boba alegre. Então, seria uns 20... 23. 23, vai. O Shildão... Ah, o Shildão é putão, pai. O Shildão... Hum... Qual a idade eu posso dar pro Shildão? O Shildão é o mais velho também. Ah, mano. Acho o Shildão 25. 25, 25. A Xingling. A Xingling tem cara de 15 anos. Aquela amiga da escola que tá sempre comendo. É a Xingling. Tá sempre botando uma comida pra dentro. Tá sempre pedindo bala, chiclete pros outros. Enfim. Xiaozão. Xiao. Xiao é aquele emo revoltado do colégio, né? Que não fala com ninguém, é frio. Arnovinha fica no pé dele e ele tá cagando. Xiao... Xiaozão 19, vai. 19 pro Xiao. Chiquinho. 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 Hum... Chiquinho, Chiquinho. Chiquinho é aquele nerdola ficar no canto da casa... Da casa, não. O canto da sala, lendo os livrinhos dele de boa, sem perturbar ninguém. Acho que dou um 16 pra ele, vai. Xinian. Xinian, cara. Simpática, descolada. Roqueira. Ah, eu acho que dou 18 pra Xinian. 18, 18 pra Xinian. Ah, o Zongão, pai. O Zongão, cara. O Zongão é o professor da escola. Então ele tem que ter uns 32, 35. 32 anos pro Zongli, vai. Ainda tô sendo bom. Rosária. Rosária é aquela mulher da faculdade... Que anda cozer a droguinha. Adora fumar um na hora do intervalo. Então, Rosária. Rosária é da hora 30, vai. Rosária é 30 anos. Eula. Eula, 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 Eula. Eula é a cavala da faculdade. Aquela que todo mundo quer brocar firme. Mas ninguém consegue. Então, a Eula... Eula... Eula, eu acho que um auge. O auge, assim, de uma mulher na faculdade é qual idade? 23 anos, 24. Então, 23 anos pra Eula, vai. 23 anos. Ah, Ian Faye. Ian Faye. Ian Faye é aquela nerdola que acaba de... De se formar no colégio e vai pra faculdade e tá cursando direito. 21 anos, vai. 21 anos pra Ian Faye. Kazuhão. Kazuhão, ele fuma. Então, tem que ser de maior. Kazuhão, cara. Kazuhão não morra 19. 19 anos pro Kazuhão. Ioemi. Ioemi é extremamente simpática. Ioemi é representante de classe do colégio. Então, pra ela eu dou uns 17. 17 anos pra Ioemi, ó. Vai. Saiu, saiu. 8 anos. Raiden. Raiden. Raiden, Raiden. Raiden. Como posso dizer a Raiden? A Raiden... Porra, a Raiden tem maior cara de inspetora de colégio, mano. A Raiden eu acho que vou dar uns 20... 27 pra Raiden. Vai. 27 pra Raiden. Pra ela ser série e tudo mais. Mas, enfim... A Sara. A Sara extremamente... Tá sempre séria. A Sara eu acho que tem uns caras de uns 22 anos. Vai. 22 anos eu dou pra Sara. Kokome. Kokome. Hmm... Hmm... Kokome. Kokome, Kokome, Kokome. Eu não consigo imaginar o que a Kokome poderia ser. Kokome, Kokome. E Kokome é aquela garota do colégio que tá sempre animada nos passeios, né? Ah, eu acho que dou uns 16 pra ela. Vai. Cadê ela? Ih, caralho. Apertei errado. Ninguém ficou em 14, né? 16. Pô, não botei ninguém em 14? Enfim. Eloy não conta? Toma. Toma é um malandro que faz tudo, né? Então toma eu daria o que pra ele? Eu daria uns... 22 anos também. Vai. Ito. Ito é o putão do colégio. É o cara que bate em todo mundo. É o valentão. Dá uns 20 anos. Vai. 20 anos pra ele. Gorou. Gorou, Gorou, Gorou. Gorou é aquele adolescente abusado, né? Que é fraco, mas adora arrumar confusão. Vai. 14 anos pro Gorou. Asenre. Hum... Asenre vai ser difícil. Asenre. Asenre tem cara de milf. Asenre... Hum... Cara, acho que esse redou uns 26 pra ela. Vai. Yudin. Yudin é aquela amiga do colégio que tá sempre cantando, né? É um 17 pra Yudin. Yamiko. Yamiko pra mim é a maior milf do jogo. Então, a Yamiko eu dou 35, pai. É aquela milf que todo mundo sonha. Aquela professora da escola que todo mundo entra na aula pra assistir. Vagabundo que nem a da tua classe entra na tua aula pra assistir essa professora. Que é a Yamiko, né, pai? Enfim, a Yamiko é a milfzona. É... O Ayato. O Ayato é aquele professor novinho que entra no colégio, no ensino médio, que as novinhas ficam doidas pra dar o vapo. Ahn... 31 pra ele. Vai. 31, paiato. E a Yamiko. E a Yamiko é aquela novinha que todo mundo quer brocar, mas ela quebra todo mundo na colégio. É aquela garota bruta. É aquela amiga bruta que fala alto, que fala dando porrada, soco. É ela. Dá um 24, vai. 24 pra ela. Kuki. A Kuki, mano. A Kuki eu acho que é um 17, vai. Um Rezou. Rezou, acho que eu dou uns 18. Rezou 18. Tignari, Tignari, não, né? Eu vou botar o Tignari. Tignari, não sei, vai. Tignari eu vou botar 18, vai. A Dó... A Koli. A Koli tem cara de 14. E a Dori tem cara de 12. A Dori tem... Não, a Dori tem cara de 10, vai. 10 anos a Dori. Enfim. Então, aí ficou assim, tá? Mais de 20 anos são esses aqui. 18 anos esse aqui. 17 anos esse, 16 anos esses aqui. 15, 14, 13, menos de 10, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! O que ele está... O que ele está... O que ele está... Tchau! Obrigado.